Acordei pensando em nós Você tava do lado, não quis te acordar Nem só o amarrotado fez eu me tocar Que eu não tava sonhando Tinha ali você comigo Foi tirando a roupa aquele fogaréu Tava queimando tudo, eu nem via perigo O suor do seu corpo tem sabor de mel Ei, vem, vai, me leva Eu te dou carta branca, te dou tudo Me perco nos limites do absurdo Ei, vem, vai, me puxa Usa e abusa, me lambuza Que eu gosto das palavras que cê usa Palavras que cê usa Tu gosta do meu toque Vem cá, tira minha blusa, vem cá Deixa que eu tiro teu top Minha mão na tua pele Tua boca na minha Ela pergunta o que que eu tô pensando Eu respondo, nega, adivinha Gosta do meu sorriso Eu gosto do motivo Gosto do meu espaço Muita, mas divido contigo Sempre Se o quarto pega fogo Fala Nós não brinca em serviço No caso eu me divirto Tenho mais do que eu preciso Ei, vem, vem, vai, me leva Te dou carta branca, te dou tudo Me perco nos limites do absurdo Ei, vem, vai, me puxa Usa e abusa, me lambuza Que eu gosto das palavras que cê usa Que eu gosto das palavras que cê usa Tinha ali você comigo Foi tirando a roupa aquele fogaré Fogaré Tava queimando tudo eu não via perigo O suor do seu corpo tem sabor de mel E aí, vem, vai, me leva Te dou carta branca, te dou tudo Me perco nos limites do absurdo E aí, vem, vai, me puxa Usa e abusa, me abusa Que eu gosto das palavras que cê usa 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 Na pista ela vem Cruel e cheirosa Sorriso encantador Perfume de rosa Ela sabe o que quer Mulher virtuosa Trabalha o dia inteiro Mas sempre charmosa É ela quem humilha Cuida da família É muito louca Mulher maravilha Desculpa, man Mas pra toda maravilha existe um superman Desculpa, man Mas pra toda maravilha existe um superman Mas pra toda maravilha existe um superman Ela é do tipo impossível Mulher irresistível Desculpa, mas ela tá em outro nível Imprevisível Mas vê se me escuta Se tu pensa sal Ela já vem com açúcar Desculpa, man Mas pra toda maravilha existe um superman Desculpa, man Mas pra toda maravilha existe um superman Ela tá no meu refrão Na minha canção Suas curvas são perfeitas tipo violão Não, não Mas pensando bem O meu violão não chega perto de você, meu bem Não, não Mas pensando bem O meu violão não chega perto de você, meu bem Desculpa, man Pra toda maravilha existe um superman Desculpa, man Mas pra toda maravilha existe um superman 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 Existe um superman